Música Elas estão pelos principais pontos da cidade, na Avenida Federal, nas ruas do centro, sobre a fonte. As luzes iluminam até o maior cartão postal de Porangatu. A árvore de 7 metros brilha no meio da Lagoa Grande. Os enfeites de Natal também ganharam as vitrines das lojas. São renas, árvores de diversos tamanhos e Papai Noel para todos os gostos. Tem preguiçoso e o que alegra a noite de quem passa. Nós queremos assim, quando chega o Natal, né, viver, ficar em família, estarmos todos juntos, né, uma confraternização mesmo. Mas no centro da cidade é um Papai Noel de verdade que chama a atenção das crianças. Uma novidade este ano é a decoração de Natal na Praça Matriz. Quase todas as árvores foram decoradas com milhares de lâmpadas. E para completar, um presépio em tamanho real foi montado ao lado da igreja. Na tenda, nada de árvore de Natal e nem de Papai Noel. Os bonecos aqui ajudam a lembrar o verdadeiro sentido do Natal. O Nascimento do Menino Jesus Dois! A CIDADE NO BRASIL